Eu não briguei com o Chico Buarque, jamais briguei com o Chico Buarque. O que acontece é o seguinte, eu não gosto de falar isso porque essas coisas se refletem em fofocas, você fala uma coisa aqui e essas coisas vão reverberando. Eu não briguei. Os defeitos do Chico Buarque se jocaram comigo. Defeitos que eu não tenho. Se você quiser uma frase minha e quem quiser que se sente ferido com ela, eu desconfio de todo idealista que lucra com seu ideal.